Hoje o tema é viver junto. Eu vou emprestar um pouquinho aqui alguns conceitos de Spinoza, um filósofo que fala muito sobre a persistência no agir corretamente de acordo com os nossos sentimentos, com a nossa razão e com as nossas emoções. Tem uma frase do Spinoza que é muito significativa, né? Barude Spinoza, que diz assim, não zombar, não lamentar, não detestar, mas compreender. Não zombar, não lamentar, não detestar, mas compreender. Eu acho que esse tema, viver junto, é um dos temas mais complexos para reflexão filosófica, psicológica, porque o verbo viver e o verbo conviver, eles precisam ser conjugados conjuntamente. Só que as pessoas são muito diferentes e nessas diferenças é muito difícil compreender o outro do jeito que ele é. No discurso é fácil, cada um é de um jeito, cada um tem a sua maneira de ser, eu preciso gostar do outro do jeito que ele é, mas na prática é muito difícil eu compreender o outro do jeito que ele é. É muito difícil fazer isso que o Spinoza está propondo, né? Não zombar. Eu não tenho o direito de zombar do outro, eu não tenho o direito de desmerecer o outro, de depreciar o outro, eu não tenho o direito de me achar superior ao outro. Não zombar, não zombar de uma outra cultura, não zombar de um outro tempo, não zombar de uma outra religião, não zombar de um outro pensamento, não zombar de uma outra história de vida. As histórias de vida são diferentes umas às outras. Não zombar, não lamentar. Eu passo a vida lamentando e no viver junto, lamentar significa atribuir ao outro aquilo que falta para mim. Eu lamento o tempo todo do outro. Eu tenho alguém que me faz tão feliz, eu tenho alguém que me realiza tanto, mas eu estou em busca de um outro alguém. O tempo todo eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho. Eu lamento, eu lamento o lugar que eu moro, eu lamento a casa que eu moro, eu lamento o trabalho que eu tenho, eu lamento a vida que eu leve, eu lamento o país que eu nasci, eu lamento, eu lamento. E é difícil você viver junto com alguém que lamenta o tempo todo, que vive de lamúrias, de queixumes. Então vamos voltar para ele. Não zombar, não lamentar, não detestar, não odiar. Deixa o outro ser quem ele é. A gente vem usando muito esses termos recentemente, né? Discursos de ódio, posicionamentos de ódio, pensamentos de ódio, palavras agressivas, ataques a pessoas que eu nem conheço muito bem. Quando Spinoza propõe isso, não zombar, não lamentar, não detestar, mas compreender. O pensamento dele, de Spinoza, é que a gente constrisse uma ética de apaziguamento. Você precisa apaziguar as relações. Sabendo exatamente que as pessoas são diferentes e percebendo um pouco as imperfeições do outro e as nossas próprias imperfeições, a gente dá um tempo para as pessoas conseguirem se recompor quem elas são. É muito interessante que, às vezes, numa relação a dois, né? Há alguns estranhamentos, há uma ciclotimia, uma mudança de humor. E se um percebe que o outro teve essa mudança de humor, e se ele tiver a paciência de esperar as coisas se acalmarem, será mais fácil, inclusive, colocar aquilo que angustia, que pesa. No meio de uma briga, as pessoas dificilmente ouvirão propostas, né? Para que elas possam melhorar a relação. Eu preciso apaziguar, apaziguar. O conceito de apaziguar é quase que uma compreensão, aqui ainda, em Spinoza, é uma compreensão da harmonia fascinante que há do universo, e do ser humano como parte dessa harmonia. Então, a gente tem um universo que é harmônico, o dia não briga com a noite, as estações não brigam umas com as outras, primavera não pede, não deixa ficar um pouquinho mais, ou verão, ou outono, ou inverno, cada uma cumpre um pouco o seu papel, e há uma harmonia nisso. Há uma harmonia interna no ser humano, no funcionamento do ser humano, no nosso organismo. Então, o cosmos tem uma harmonia. Quando Spinoza usa essa palavra apaziguar, ele está querendo que a gente consiga aproveitar a harmonia que está no universo, contemplar essa harmonia que há no universo e trazer essa harmonia para a gente, para dentro da gente. nós, geralmente, não estamos em harmonia. Com toda a reflexão que Spinoza faz, ele só faz isso por dizer assim, olha, o ser humano não está em harmonia, o ser humano está em desarmonia. Eu estou brigando comigo o tempo todo, estou reclamando o tempo todo, eu estou insatisfeito, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou em expectativas, vivendo de expectativas, eu estou projetando que o outro tem que fazer assim, e não é isso, a realidade não é essa. Viver é um ato de coragem mesmo, é difícil isso, e viver junto é uma coragem ampliada por todas as dificuldades que o comportamento humano, que o temperamento humano tem. Nós somos seres complexos, nós somos seres simples. Ele busca, Spinoza, dentro dessa perspectiva do conhecimento do universo e da minha participação do conhecimento do universo, ele retoma um pouco o racionalismo de Descartes. A gente já falou desse filósofo em uma outra aula. Descartes é um dos pais do racionalismo, ao contrário de Bacon, que é do empirismo. São palavras difíceis, mas simples de entender. O racionalismo, a base do conhecimento é racional, está na razão. O empirismo está na experiência. São as experiências que me ajudam a perceber essa verdade que eu busco. O racionalismo não, é a razão, porque as experiências me enganam. Então Descartes vai numa linha do penso logo existo, duvido logo existo, eu preciso duvidar de tudo. O tempo todo eu preciso duvidar das coisas. Eu não posso permitir que as coisas cheguem até mim e elas fiquem entrando dentro de mim. Eu preciso fazer uma peneira, duvidar disso. Bem, ele pega esse conceito, o Spinoza pega o conceito do Descartes, e ele vai trazer o que Spinoza fala da razão também para as emoções. E ele propõe montar um quebra-cabeça das nossas emoções. É como se antes de compreender a minha relação com o outro, antes de me lançar para o outro, antes de receber o outro, eu precisasse organizar o quebra-cabeça das minhas emoções. Quando eu estou com emoções muito precárias, quando eu estou com emoções muito incorretas, com sentimentos muito menores, é muito difícil eu conseguir ter uma história bonita com outra pessoa, seja uma história de amor ou seja uma história de amizade. Eu tenho que arrumar esse quebra-cabeça das minhas emoções. Eu tenho que olhar as minhas emoções e perceber o que está acontecendo comigo. Porque o meu grande caminho, na visão de Spinoza, lembram do tema da semana passada, alegria e hábito? O meu grande caminho é a alegria. Tudo aquilo que eu faço, que eu construo, todos os enlaces que eu busco desenvolver na minha vida, é para que eu tenha essa alegria. E não é uma alegria como um prazer instantâneo, um prazer que passa rapidamente, um prazer efêmero, mas é uma alegria intelectual. Alegria intelectual é um pacto que eu faço comigo mesmo de observar o quanto eu cresço no dia a dia da minha vida e o quanto eu cresço na relação com quem eu amo. Quanto eu consigo, sem rejeitar quem eu sou, dar mais espaço para quem me ajuda a ser quem eu sou? E vice-versa. Não há uma relação de superioridade, de prepotência na relação de um com o outro, mesmo que os dois sejam completamente diferentes, que os dois venham de formações diferentes, que tenham olhares diferentes para o mundo, que tenham idades diferentes, posições sociais diferentes, tudo pode ser diferente. Mas precisa haver um pacto comum de compreensão do que eu significo na vida do outro e do que o outro significa na minha vida. Sabendo que quanto menos o outro interferir na minha vida e quanto menos eu interferir na vida do outro, o enlace vai ser mais leve. Nós vamos apaziguar futuros problemas se nós conseguirmos deixar espaço para o outro viver e se o outro deixar espaço para eu viver. Nos tempos em que a gente está vivendo, em que é fácil você fiscalizar o outro, ver quem ele está seguindo nas redes sociais, se você tem a senha, vai ver o direct dele para ver se ele mandou alguma mensagem, vai ver pelo celular onde é que ele está, ele diz que estava em um lugar, está no outro. Se você fizer isso, você vai enlouquecer. Enlouquecer. As pessoas que resolvem ficar em busca do que faz o seu amado o tempo todo, elas vão enlouquecer. Até porque você vai chegar a algumas conclusões que não necessariamente serão verdadeiras. Ele poderá dizer coisas para um amigo, para uma amiga, para uma outra pessoa, que você vai interpretar de uma outra maneira isso, mas será uma escravidão. Você vai viver a ferros, como diria Rousseau, porque você vai buscar um peso dentro de você o tempo todo. esperar ele dormir para pegar o celular sem perceber ou se é o momento mais, é melhor eu não dormir. Eu descobri a senha, eu vou pegar, eu vou entrar com isso, eu vou não sei o que, eu vou... E a minha cabeça vai martelando, martelando, martelando. E eu vou desperdiçando uma coisa que seria linda. Ah, não, mas realmente eu descobri que ele me trai, que a nossa história não tem jeito, ele é um viciado em traição, precisa seduzir todo mundo. Bem, então é uma outra história. Agora, se você quer construir uma história, é uma outra história e também depende de você. Como é que você encara isso? Eu já tive tantas histórias de amigos, de amigas, né? Que se aconselhavam comigo, falavam. Eu lembro que uma que falou tanta coisa do ex-namorado, mas tanta coisa assim, né? E aí depois ela voltou com o ex-namorado. E ela falou para mim, ainda bem que eu falei só para você, e isso aqui não vai ficar jogando na minha cara. Porque eu já errei outras vezes, aí eu construí histórias aumentando aquilo, e de repente eu voltei. E eu voltei porque eu não aguentei ficar separada dele. Também pode acontecer. A gente às vezes coloca um peso demais na gente mesmo, né? Eu tenho que ser racional. Nunca mais, nunca mais é nunca mais. Acabou, acabou. Para quê? Se naquele momento, as condições emocionais que você tem, pedem que você tente uma outra vez, que você busque isso, busca limpo, busca limpa. Não adianta eu buscar um segundo momento, se eu o tempo todo vou me lembrar das coisas que me agrediram no primeiro momento, e vou voltar com isso. O viver junto significa tomar banho de alma, né? Limpar, tem que limpar. Se eu ficar cutucando feridas, elas não se transformam em cicatrizes, e eu preciso dessas cicatrizes. Eu preciso compreender a beleza do que é esse sentimento de amor. Eu preciso brincar os meus pensamentos com os meus sentimentos. Preciso ter uma coisa bonita, chamada compreensão. É tão bonito quando Jesus, no alto da cruz, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, a pessoa com quem eu vivo, ela faz coisas que me magoam, e ela não tinha intenção de me magoar. Ela não sabe o que ela está fazendo. E muitas vezes, eu faço isso também, e eu não sei o que eu estou fazendo. Eu, sem perceber, eu pisei em alguém que eu amo, um tipo de brincadeira incorreta que eu fiz, inadequada que eu fiz, um tipo de comparação que eu fiz, que é uma coisa maluca, às vezes, na nossa cabeça, quando a gente compara o amor que a gente tem com o amor que a gente teve. é que a tendência, esse amor que a gente teve, que já passou há mais tempo, e agora a gente olha do longe, distante, a gente vê mais perfeição do que imperfeição. E esse amor que eu estou vivendo agora, é o que eu estou vendo agora. Você está olhando, né, a rua de uma cidade de perto, você vê os buracos, você vê as feiuras, você vê a calçada quebrada, você vê a planta que não está cuidada. Se você olha de longe, você vê uma coisa bonita, distante ali. A relação que a gente teve um dia e que não existe mais, no tempo, ela pode ficar bonita. E não é que seja ruim ficar bonita. Não. Agora, quando eu começo a comparar a história que eu tive com a história que eu tenho agora, aí eu vou enlouquecer a minha cabeça. porque eu vou ficar sempre achando que essa história não é tão plena quanto a história que eu tinha. Que esta pessoa hoje não me ama tanto quanto a outra pessoa que eu tive um dia me amou. E como é que eu tenho uma régua que mede o quanto as pessoas amam? No viver junto, eu também preciso compreender isso. Eu tenho mania de medir o amor que o outro tem pelos gestos que o outro tem. e não necessariamente uma pessoa que é um pouco mais fechada ame menos do que uma pessoa que é mais espontânea. Uma pessoa que não diz eu te amo o tempo todo não significa que ela ame menos que aquela pessoa que diz eu te amo o tempo todo. São perfis diferentes, são jeitos diferentes, são romantismos diferentes e a gente vai buscando, primeiro compreendendo que perfeição não existe, minha gente. Às vezes a pessoa vai, não, não, chega, chega, eu vou chamar outra pessoa, vou trocar e aí vai, repete o mesmo erro e tem as mesmas buscas e não consegue se realizar porque não compreende o que é isso, né? O que significa esse viver junto? O que significa partilhar a vida com alguém, né? O que é essa partilha de vida? Tem uma música muito legal deixa eu achar aqui do Rubel vocês devem ter escutado já essa música mas olha que beleza essa letra aqui se for preciso eu pego um barco eu remo por seis meses como peixe para te ver tão para inventar um mar grande o bastante que me assuste e que eu desista de você primeiro ele começa dizendo se for preciso eu pego um barco eu remo por seis meses como peixe para te ver então para inventar um mar grande o bastante que me assuste e que eu desista de você e às vezes acontece isso mesmo, né? Pessoas inventam um mar para eu desistir de alguém que eu amo se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida mais súbita que a lágrima viajo a toda força e no instante de saudade e dor e chego para dizer que eu vim te ver eu quero partilhar a vida boa com você eu quero quero partilhar a vida boa com você que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu estou longe é um desperdício eu só tenho 80 anos pela frente por favor me dá uma chance de viver que o amor tão grande tem que ser vivido a todo instante e a cada hora que eu estou longe é um desperdício eu só tenho 80 anos pela frente por favor me dá uma chance de viver eu quero partilhar a vida boa com você não tem para trás nada tudo que ficou está aqui se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça de ir para frente e volte atrás milhões de anos quando todos os continentes se encontravam para que eu possa caminhar até você eu sei mulher não se vive só de peixe nem se volta no passado as minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo existe nós também perdi o meu rumo até meu canto eu fico mudo e eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo mas não importa a gente inventa a nossa vida e a vida é boa mas é muito melhor com você eu quero partilhar a vida boa com você sabe que uma coisa interessante aqui do a vida é boa mas é muito melhor com você é uma decisão que às vezes a gente tem é legal quando você olha pra alguém que você ama ou que você brigou que você voltou que você não sabe se quer ou se não quer e de repente você diz isso eu consigo viver sem você eu consigo até fazer com que a minha vida seja boa mas com você é mais gostoso com você é melhor com você eu resolvi nesse vagão de trem do meu existir eu vi você do meu lado e as paisagens ganharam outro sabor porque você está aqui se eu acho que vale a pena viver junto viver com alguém que eu amo eu tenho que saber que algumas coisas em mim terão que ser mudadas né que o meu espaço vai ser dividido com alguém mas não é uma divisão em que eu vou perder alguma coisa eu vou ganhar alguém que vale mais do que qualquer coisa eu quero partilhar a vida boa com você mas eu quero voltar aqui né fomos pra música a gente está falando de espinosa sobre essa primeira questão do viver junto sou eu perguntando pra mim quem eu sou quem eu sou tem uma frase linda uma música aliás linda dos miseráveis né quando Jean Valjean que é a personagem central dos miseráveis aquele homem que foi preso porque furtou alguns pães pros seus sobrinhos depois ele fica quase 20 anos na prisão aí ele sai da prisão com um documento de extremamente perigoso ninguém dá emprego pra ele um bispo ajuda enfim passa muito tempo ele vira prefeito de uma cidade pequena e o Javer que é o soldado que vai atrás dele o tempo todo vai pra essa cidade só que passou muito tempo ele está muito diferente e o Javer olha assim mas não vai lembrar que ele era o Jean Valjean e chega um momento que ele desconfia mas alguém é preso como se fosse o Jean Valjean e era alguém parecido com ele e aí ele faz a pergunta quem sou eu? eu finjo que eu não sou eu e deixo esse homem ser morto porque o homem seria seria morto por ser o Jean Valjean porque fugiu porque não cumpriu a condicional ou eu vou e me entrego eu digo quem sou eu? quem sou eu? eu vou ficar em paz se alguém for julgado no meu lugar quem sou eu? é uma pergunta que a gente devia fazer pra gente o tempo todo quem sou eu? eu estou feliz com aquilo que eu faço eu estou feliz com a vida que eu levo eu estou feliz com as escolhas que eu venho fazendo eu tenho consciência de que nesse mundo tão complexo tão difícil eu consigo fazer a minha parte e que de repente eu que não posso ter tudo que eu gostaria de ter na vida mas eu tenho coisas pra agradecer pra celebrar pra viver quem sou eu? quando a gente fala de viver junto estamos aqui numa linha romântica do viver junto eu quero partilhar vida boa com você que é lindo isso o romantismo é muito gostoso é muito bom mas quem está sozinho sem ninguém não fique mal também porque porque também é gostoso a gente experimentar liberdade é gostoso a gente ter um romantismo com a vida e é gostoso a gente ter a percepção de que na nossa vida todas as coisas são fundamentais pra que a gente construa esse quem eu sou tem um poema do Brasch que eu acho lindo o Bertolt Brasch foi um poeta que sofreu muito com o nazismo e que tem poemas muito concretos muito políticos no sentido da polis da cidade da construção das pessoas do sofrimento e a gente está falando de viver junto a gente vive junto de vizinhos também e tem um poema muito bonito dele que chama o vizinho que diz assim eu sou o vizinho eu o denunciei não queremos ter aqui nenhum agitador quando penduramos a bandeira com a suástica ele não pendurou nenhuma bandeira quando ele falamos sobre isso ele nos perguntou se no cômodo onde vivemos com quatro crianças ainda há lugar para um mastro de bandeira quando dissemos que acreditamos novamente no futuro ele riu nós não gostamos quando espancaram na escada rasgaram-lhe o avental não era necessário temos poucos aventais mas agora ele se foi há sossego no edifício já temos preocupações demais e precisam menos haver sossego notamos que algumas pessoas viram o rosto quando cruzam conosco mas os que o levaram dizem que agimos corretamente o que o Brecht está dizendo aqui você imagina um vizinho que denunciou um outro vizinho naquele momento dos tempos do nazismo mas serve para qualquer tempo e depois de todo o sofrimento que ele foi capaz de provar ele achava que tinha algum sossego viver viver junto viver junto pode ser uma história de amor viver junto pode ser uma relação de trabalho viver junto pode ser uma relação de vizinhanças quando eu vivo junto eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu faço que destrói o meu vizinho o vizinho pode ser o vizinho da casa ao lado o vizinho é o vizinho que está aqui comigo vendo uma live e que eu tenho respeito ou não tenho respeito por ele olha uma outra coisa bonita logo depois desse poema do Brash a árvore que não dá frutos é xingada de estéreo quem examina o solo o galho que quebra é xingado de podre mas não havia neve sobre ele minha gente pensar em viver junto é pensar nas sujeiras que atrapalham no nosso viver junto numa história a dois há muitas sujeiras há outras pessoas atrapalhando às vezes uma história de amor e não por mal talvez por uma incompreensão do que você signifique na vida desta pessoa e ela na sua vida eu não posso autorizar pessoas a sujarem a minha felicidade eu não posso autorizar outros elementos fora de mim a quebrar essa história necessária que é viver junto ninguém consegue viver sozinho é lindo esse filme nossas noites Bete dos dois vizinhos lá numa idade mais elevada e vivendo a beleza do amor aliás alguém me pediu pra falar sobre envelhecimento em uma das lives o Schopenhauer tem um livro lindo sobre a arte de envelhecer talvez na semana que vem a gente fale alguma coisa disso isso é beleza de qualquer idade né e esse filme que você fala traz um pouco essa idade de encontrar o amor numa idade que talvez não seja a idade em que a gente observe mais as loucuras da paixão medo os desejos mas a paixão tem em qualquer idade tem em qualquer momento da vida da gente viver junto é compreender um conceito bonito da singularidade eu só consigo viver bem com alguém quando eu percebo que esse alguém é singular e eu sou singular eu sou singular também eu sou único e não abre a mão da sua liberdade por nada relações tóxicas são aquelas relações em que um tenta destruir a liberdade do outro porque parece que a beleza da relação não convive com a beleza da liberdade e não é real a liberdade só é bela completa quando ela vive a dinâmica do amor e essa dinâmica do amor se dá numa relação a dois se dá numa relação de amigos se dá numa relação de sonhos de projetos se dá numa relação numa convivência no viver junto eu preciso viver junto com alguém ou com uma causa mas quantos monges celibatários padres que não vivem juntos são felizes com aquilo que fazem eles vivem juntos sim eles vivem juntos com uma causa com um sonho com um projeto de vida com um ideal eles vivem juntos eu não posso viver isolado de uma causa de uma bandeira de um tema da minha vida eu não posso estar desconectado disso eu tenho que ter na minha vida uma compreensão de que nenhum ser humano é feliz sozinho nenhum nenhum ser humano é capaz de desenvolver sem a relação com outro ser humano e minha gente se eu for limpando demais as minhas amizades algumas amizades que não são amizades pessoas interesseiras que se aproximam com a gente pessoas que só buscam prazer que a gente pode proporcionar a gente tem que limpar essas amizades mas se eu começar a exigir demais dos meus amigos eu vou ficar sem ninguém porque naturalmente eles falharão naturalmente eles terão dificuldades eles viverão coisas que eu gostaria que vivessem de uma outra maneira você brinca com um amigo às vezes e esse amigo responde de uma forma tão feliz você fica feliz com a resposta dele e um outro dia você brincou e o seu amigo não gostou da brincadeira mas é a mesma brincadeira você pensa assim só que é um outro dia ele está diferente está naquele dia uma frase bonita do Drummond que diz assim cuidado por onde andas que é sobre meus sonhos que caminhas você caminha no sonho das pessoas então toma cuidado onde você anda você caminha no sonho do seu companheiro você caminha no sonho do seu marido da sua mulher do seu namorado da sua namorada você caminha no sonho do seu filho você caminha no sonho do seu pai você caminha no sonho dos seus amigos você caminha no sonho dos seus alunos professor cuidado que a gente tem que tomar na maneira com que a gente aborda um aluno na maneira com que a gente corrige com que a gente orienta você caminha nos sonhos das pessoas que você lidera você caminha nos sonhos dela você ali naquela organização naquela companhia você é um referencial e você está caminhando no sonho daquelas pessoas e de repente você caminha descuidado no sonho de alguém e pisa naquele sonho de uma forma tão dolorosa de alguém que tinha ali, estou dizendo que a gente não deve viver de expectativas mas os seres humanos têm admiração e quando eu tenho essa admiração em mim, eu tenho essa responsabilidade de ter pessoas que me acompanham, de ter pessoas que são lideradas por mim aquilo que eu digo tem um peso maior aquilo que eu falo tem um eco maior, uma força maior por isso eu tenho que tomar cuidado nesse viver junto é lindo viver junto, é romântico viver junto é lindo estar apaixonado Eros que é um deus brincalhão, quando dá uma flechada o que você faz quando você se apaixona por alguém? E é interessante que às vezes algumas pessoas falam ai, mas dói demais quando você está apaixonado e não é correspondido na sua paixão dói mesmo, dói muito está apaixonado e a pessoa por quem você está apaixonado está apaixonado por uma outra pessoa, não está apaixonado por ninguém mas não está apaixonado por você mas é melhor sofrer de amor do que de raiva é melhor sofrer de paixão do que de desprezo pela vida então sofrer de amor, mesmo que seja uma dor mas você sente vivo você tem esperanças dentro de você mesmo de perceber o que é o amor não estou dizendo isso para que as pessoas fiquem compulsivas compulsão não é amor a compulsão por uma outra pessoa a obsessão por uma outra pessoa estou obcecado por fulano já mandei mensagem, já mandei carta já mandei telegrama, já mandei e-mail já mandei whatsapp não tem não, porque Deus me falou que aquela pessoa vai casar comigo não se transforma em intérprete de Deus, não tem uma relação bonita com Deus mas não fique sendo porta-voz de Deus Deus não nomeou ninguém porta-voz dele o Papa para quem é católico que é a presença visível de Deus na igreja que é o príncipe da igreja toma tanto cuidado com isso aliás, falando do Papa eu vi algumas pessoas criticando a brincadeira que o Papa fez meu Deus do céu que o Brasil não tem jeito não é muita bebida e por coração o Papa estava brincando com o padre brincando de uma forma leve ele vê o Brasil ele ama o Brasil e as pessoas começam com interpretações incorretas sabe o que é isso? isso é uma vontade com a vida isso é peso com a vida o tempo todo eu estou ali para ver alguma falha em alguém eu estou olhando a janela do outro aquela história antiga você olha na janela do outro e as roupas que o outro lavou e pendurou estão sujas você fica indignado de ver como é que alguém lava a roupa e não vê que a roupa está suja aquela roupa suja que está ali aquela roupa suja naquele varol de novo roupa suja de novo roupa suja as roupas não estavam suja era o vidro da minha janela que estava suja e eu nem percebi que o vidro da minha janela que estava suja então não era o Papa fazer uma brincadeira que desmerece a beleza desse homem sou eu com meu coração sujo que o tempo todo eu quero pegar alguma coisa de alguém que eu acho que que é incorreto viver junto é bom o que vocês acham? quem vive junto que está aqui viver junto é bom? é difícil, não é? mas é bom é bom e é bom a gente cultivar amores, cultivar amigos gente que às vezes viveu tanto tempo com alguém perdeu, ficou viúva ficou viúvo e que de repente resolve não ter uma outra história mas que vai cultivando amigos que estão por perto e que vai vivendo a vida junto junto com alguém e que vai surpreendendo quem a gente ama sabe uma das coisas mais complicadas do viver junto? é uma palavra chamada egoísmo quando eu acho que o mundo gira em torno do meu umbigo eu quero a minha mulher fazendo coisas pra mim eu quero o meu filho fazendo pra mim eu quero o meu pai fazendo pra mim eu, 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 eu o problema porque o tempo todo eu estou colocando no centro dessas feridas e aí eu não consigo nunca vou estar satisfeito porque eu vou cobrando alguma coisa do outro que não tem essa coisa bonita aqui de compartilhar a vida boa com você tem um mar aí querendo criar pra que a gente não fique junto mas eu quero compartilhar a vida boa com você ficar pensando o desperdício do tempo que é ficar sem você falta empatia é isso aí tô lendo um pouquinho aqui o que vocês colocaram coloquem pra mim obrigado Ana temos a nossa vida de modo profundo é, eu tento eu tento trazer alguns filósofos assim, eu sei que tem muita gente aqui que lê bastante filosofia, né e outras pessoas que não leem muito filosofia então eu só dou umas pitadas aqui de alguns filósofos por exemplo, quem nunca leu hoje eu tô falando do Spinoza é lindo a obra de Spinoza, né e é muito legal eu falei do Brash também olha aqui alguém falando aqui eu fui casado 45 durante 45 anos e há dois anos estou viúva que coisa interessante você conseguir olhar pra sua vida pra sua história ter saudade de quem você amou profundamente mas conseguir reinventar a vida conseguir viver o amor de uma outra maneira viver o amor da lembrança de alguém que foi tão especial e viver o amor na presença de outras pessoas que podem preencher minha vida a solidão a solidão opcional os tempos que a gente fica sozinho pra viver a nossa liberdade isso não é uma coisa ruim agora a solidão daquele que não ama é ruim quando eu me afasto de tudo porque eu não quero amar mais isso é uma coisa que faz mal pra mim a solidão como momento eu sou escritor eu preciso viver a solidão eu preciso ficar, né pra que as ideias se transformem em palavras que se transformem, né em textos é importante esse silêncio a música é o Gil, né quem quiser falar com Deus calar a voz entrar no quarto eu preciso ter esse silêncio pra que eu consiga perceber Deus na minha vida eu tenho essa essa necessidade isso é uma coisa boa agora a solidão do não amar é muito ruim a solidão do desistir das pessoas a solidão do desistir das relações isso não é bom é bom o amor que completa o outro que conquista o outro mas deixa eu ver as coisas que estão escrevendo aqui primeira vez que assisti sua live obrigado Adriana espero que você venha sempre toda segunda-feira a gente tá aqui Valéria beijo pra você linda essa música legal a vida boa com você quando fiz só que eu dar direito não curti a filosofia passei a gostar acompanhando você Cecília, obrigado Ivone obrigado Ana a mar é combustível essencial pra nossa vida Ana Félix é isso aí eu amo ficar sozinha o ócio produtivo beijão pra Joana de Santo André gratidão pra Sinira quanto a serenidade obrigado Lívia preciso amor pra poder pulsar outra música linda né Maria Dilma obrigado Joelma valeu gente semana que vem então a gente tá de volta aqui quem não não conseguiu acompanhar uma ou outra tá vendo hoje pela primeira vez tem no Insta tem no Face tem no no Youtube pode acompanhar lá um beijão pra muitos Claros Marcelene Lorena muito legal um beijo beijo não gosto da solidão quem tem amor tem sorte é isso aí um beijo pra vocês até semana que vem um beijo pra vocês